E ontem teve o primeiro arbitral para o Campeonato Piauiense 2021. A Pâmela Maranhão acompanhou de perto esta reunião e traz os detalhes para a gente. No ar! O campeão piauiense 2020 segue desconhecido. Mas na sede da Federação de Futebol do Piauí, as atenções já estão voltadas para a temporada 2021. Na tarde de ontem foi batido o martelo quanto às datas da competição. O início do campeonato de 2021, que é para o dia 20 de fevereiro, a fórmula de disputa infelizmente não pode ser mudada atendendo ao estatuto do torcedor, que tem que cumprir dois anos. E a tabela que vai ser divulgada também amanhã ou talvez hoje, que tem que atender também ao estatuto do torcedor, que são 60 dias antes do início da competição. Sem alterações no regulamento, por conta do estatuto do torcedor, a reunião mantém as definições deste ano, inclusive os jogos com portões fechados. No próprio regulamento a gente coloca que hoje, nós estamos fazendo regulamento hoje, a competição será de portões fechados. A gente está aqui rezando e torcendo que essa vacina chegue o maior possível. Mas a gente não acredita que em fevereiro essa vacina já esteja aqui. Então a gente pensa e acha que nós vamos ter o campeonato de portões fechados. A questão da torcida está acontecendo, aí a gente acha que deveria estar realmente dentro dos estádios, mas tem que ver toda essa questão da pandemia, a gente tem que ir acompanhando. Por isso que a gente está marcando essa reunião, vamos marcar dia 6, vamos acompanhando, vamos soltar o nosso protocolo para o campeonato estadual. Então a gente vai acompanhando, na medida que a gente for vendo os outros estados, vendo como é que vai ficar o caso, a gente também vai ver a flexibilização para que o torcedor possa votar. A gente vê que o campeonato, ele continua numa situação atípica, por conta da pandemia, né? As regras não foram alteradas, nós vamos manter as mesmas regras de 2020, desse ano, para 2021 e acredito que vamos iniciar com portões fechados, acredito que a gente termina a competição de 2021 com portões fechados por conta dessa pandemia. Isso só agrava um pouco a dificuldade dos clubes de futebol do Piauí, mas vamos ver aí, vamos ver no decorrer da competição o que é que ocorre. Finalistas do estadual 2020, Picos e 4 de julho, tem missões mais difíceis para o próximo ano, como montar um time competitivo e assim representar bem o estado nas competições nacionais. Todo esse projeto, todo esse planejamento para 2021, quer dizer, está amparado, né? Por conta dessas competições nacionais que o 4 de julho irá participar e vamos fazer um esforço muito grande para que a gente possa, né? Colocar uma equipe que possa representar bem, não só o 4 de julho, mas o nosso futebol, o futebol piauiense. De início, o nosso projeto é continuar com o elenco que a gente tem hoje, continuar dando vez para a base, continuar dando vez para quem é da cidade, quem atua agora. E a partir daí, com o projeto pronto, com o acertado com todos que estão agora, a gente vai partir para as peças que a gente precisa para chegar bem nesses campeonatos que a gente vai disputar. Entre os oito clubes que irão disputar a primeira divisão do piauiense, a única ausência foi de representante do Autos. Mas o novo arbitral está marcado para o dia 6 de janeiro. Oi, Pamela, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Detalhes do arbitral. É, as principais definições do arbitral que vale a gente destacar aqui é o reinício do campeonato piauiense, no caso. Eu digo reinício porque praticamente vai emendar uma temporada em outra. Mas a competição inicia dia 20 de fevereiro e a previsão de término no dia 30 de maio. Aumenta a quantidade de inscrições. Esse ano, somente 40 atletas. Para 2021, 50 atletas. Um novo arbitral para o dia 6 de janeiro e a única ausência dos oito clubes com novidades. Lembrando que teremos Tiradentes e Fluminense retornando. No ano 2021, a única ausência foi da equipe do Autos. Olha só. Pamela, também é interessante destacarmos porque o protocolo de segurança sanitária continua realmente o futebol piauiense tendo que se adequar a esta realidade. Por enquanto, sem torcida. É isso mesmo. Foi uma das lamentações, tanto do presidente Robert Brau, presidente da Federação de Futebol do Piauí, como também dos presidentes dos clubes. Principalmente o pessoal do interior que tem uma movimentação de torcida muito forte durante o campeonato piauiense. E que com certeza foi um dos mais lesados, principalmente pelo bolso, porque faz muita diferença. Mas vamos ficar na expectativa para ver, porque tudo depende da situação de vacina e também da situação nacional. O que a CBF for pré-determinando. Então, é esperar e torcer para que quem saiba, no decorrer do campeonato 2021, o torcedor possa voltar ao estádio. Ainda sobre esta matéria, a Parnaíba cada vez mais focada porque tem bastante compromisso para o ano de 2021. E o Picos querendo valorizar a prata da casa. É isso mesmo. Parnaíba, que esse ano ficou pelo meio da tabela. No campeonato piauiense esse ano, o grande destaque realmente foi o 4 de julho e a equipe do Picos, que são dois times que têm uma certa tradição, mas que estavam muito tempo sem conseguir vagas nacionais. A equipe do 4 de julho, a última participação na Série D foi em 2018, mas não foi muito boa. E são times que no ano que vem já estão garantidos como representantes na Série D e na Copa do Brasil. Tem que aproveitar a oportunidade para não fazer feio e, é claro, conseguir alçar cada vez mais o seu nome em locais de destaque. Você começou a reportagem, Pamela, falando que realmente ainda não se conhece o campeão do campeonato piauiense, o vencedor, aquele que vai colocar as mãos na taça porque realmente essa final é hoje. Mas nós temos detalhes, detalhes desagradáveis de se noticiar, mas que nós precisamos noticiar. O que você tem primeiro de informações para a gente acerca da final de hoje? É, vale a gente lembrar, a final acontece hoje às 4 horas da tarde, lá no estádio Elvídeo Nunes, na cidade de Picos. A equipe do 4 de julho conseguiu uma vitória no sábado por 2 a 0, gols de Dudu Beberibe e Ítalo Pica-Pau. E tem uma boa vantagem, para não dizer uma larga vantagem para essa partida, os ondas da casa que vão precisar correr atrás do prejuízo para conseguir tirar essa vantagem da equipe colorada e assim conseguir a taça. Porém, a equipe do 4 de julho já está lá na cidade de Picos desde o finalzinho da tarde de ontem. E durante, hoje, comecinho da noite e madrugada, uma meia dúzia de torcedor do Picos decidiu atrapalhar o último sono dos atletas de pré-jogo, fazendo buzinaço, soltando foguetes e tudo isso foi registrado através de vídeos. Vamos acompanhar então. Isso é o que a gente está vendo, Pâmela, justamente, é o que você já falava, né? O registro de buzinaços no local da concentração dos nossos atletas do 4 de julho, não é isso? Exatamente, né? Os atletas na frente do hotel, atrapalhando um tipo de estratégia que, infelizmente, ainda é comum aqui no Brasil, mas, com certeza, é muito imoral, né? É extremamente covarde. Eu quero acreditar que isso não é um comportamento em massa do torcedor do Picos, que realmente é um comportamento particular de uma meia dúzia de torcedores, que acreditam que isso pode vir a ajudar de alguma forma dentro de campo. Eu acredito que não, mas... É ridículo uma situação dessa, uma postura dessa. É de se lamentar bastante, né? Com certeza não é exemplo para ninguém. E a equipe do 4 de julho, que reclamou bastante através das redes sociais, o Picos respondeu dizendo que realmente era um comportamento particular de alguns torcedores e que eles não têm muito como ter esse controle. Agora a gente vai aguardar as próximas horas, né? Já que a partir das 4 horas da tarde já tem os últimos 90 minutos dessa decisão, a equipe do 4 de julho e do Picos vão estar se enfrentando e a gente vai conhecer quem é o campeão aí da temporada 2020. Espero que a equipe do 4 de julho não tenha sido tão lesada por conta dessa situação que aconteceu ontem à noite. Mas amanhã tem anúncio de quem realmente vai estar no campeonato Piauiense Série A para o ano. Na realidade, quem vai estar com mais moral, né? Porque os dois já estão, de certa forma, não é isso? Quem vai estar com mais moral, com a taça, aquele que vai ser realmente o time a ser batido no campeonato Piauiense Série A 2021. Este anúncio você de casa acompanha onde, Pâmela? Amanhã, aqui com a gente. E, claro, antes disso, lá no portaldia.com, lá no Dark Bancada. Obrigado, Pâmela. Boa tarde para você. Boa tarde. Até amanhã. Tá na rede.